Os trabalhos da Câmara de Nova Porteirinha em 2023 seguem de forma produtiva. Na última reunião ordinária foram apreciados vários projetos, requerimentos e indicações e todos foram aprovados por unanimidade. O que está bom desse ano, desse mandato, dessa nova mesa diretora, é a união e a participação de todos os vereadores nos projetos em prol da população de Nova Porteirinha. O presidente Ailson Soares cobrou que a Copasa tenha mais sensibilidade com certa parcela da população de Nova Porteirinha que ainda sofre com a falta de água potável. Eu já fui várias vezes na Copasa, tive muita reunião com eles, com a prefeita Regina, sobre a água da Copasa lá no assentamento Dom Mauro, onde tem mais de 50 famílias que hoje a água lá atenderia Tamanduá, Lajinha, Bonita e Matinha, onde as pessoas sofrem pagando a água da Copasa imposto nesses 13 anos. E a Copasa me prometeu, me garantiu que ia começar essa obra e até hoje não foi, não deu satisfação. Eu queria que eles tivessem um olhar especial para essas pessoas que vicia da água doce. O vereador Marcos Paulo requereu informações sobre os recursos da Vale que foram disponibilizados ao município e solicitou toda a documentação a respeito desse dinheiro. A gente fez esse requerimento aí devido a várias cobranças da população de Nova Porteirinha fazendo reivindicações em vários segmentos do nosso município, na educação, na saúde, no transporte, na infraestrutura. Então, assim, como veio esse recurso da Vale, que é um valor altíssimo aqui para o nosso município e a gente não sabe de que forma ele foi aplicado, a gente está aí fazendo essa fiscalização ao dever do vereador, a gente está sempre atuando na fiscalização contínua mesmo no nosso município para que esses recursos sejam aplicados de forma correta. A gente não sabe como foi gasto esses recursos da Vale aqui no nosso município, até porque o nosso município, como todos podem acompanhar, a cidade mesmo é toda esburacada, a educação, o transporte, e vem acontecendo vários transtornos aí recentemente. Então, a gente vem fazer essa cobrança para que sejam resolvidos esses problemas do nosso município. Então, a gente está fazendo esse requerimento, pedindo todos os documentos na íntegra para a gente saber como foi gasto, como foi aplicado, se ainda existe esse recurso em caixa do município, para a gente poder estar atuando e mostrando para a população de que forma foi gasto os recursos públicos, até porque a gente deve satisfação e explicação para o povo de Nova Porteirinha. E as pautas polêmicas não pararam por aí. O secretário Everson da Silva Ferreira cobrou que a Codevasf, juntamente com o Distrito de Irrigação do Gorutuba e a Prefeitura, se articulem para conquistar junto à União a obra de restauração do dique de contenção que se rompeu na colonização Paraguaçu, causando grande prejuízo aos produtores e à população local. Comunicamos o problema que está acontecendo e comunicamos à população que dia 11 a gente encaminhou um ofício para que os representantes legais da Codevasf, do Distrito e da Prefeitura viessem até aqui à Câmara, dar uma explicação sobre a situação da Paraguaçu, porque vários produtores rurais foram prejudicados e o problema lá é o seguinte, a chuva rompeu o dique de contenção que tem em volta da comunidade Paraguaçu e vários produtores foram prejudicados e esse problema está lá até hoje, se alastrou pelo ano passado e esse ano e até agora ninguém tomou providência. Então, nós queremos que alguém dê uma solução a esse grande problema, porque se chove igual choveu ano anterior, Paraguaçu em toda tinha toda alagada. Infelizmente, a verdade é essa. Então, queremos que venha aqui, não apenas de conversa, porque de conversar nós já fomos atrás para conversar e o problema não foi solucionado. Então, queremos que venha dar um posicionamento de quando vai começar a obra. E lá, bem lembrando, que lá não é uma obra da Prefeitura, é uma obra federal. Nós queremos que a Prefeitura, a Prefeita, venha, se exponha, fale como que essa obra tem que ser feita, porque não é a cargo do município fazer aquela obra, né? E para terminar a noite com alegria, a Câmara fez uma homenagem à Escola Estadual Inspetor Luiz Pedro, pelo projeto científico intitulado São José do Gorutuba, das tradições à promessa de dias melhores, água irrigando ou alagando sonhos. Os alunos pesquisaram a relação de parentescos dos desapropriados do antigo distrito de São José do Gorutuba, com os alunos evadidos da escola. Gostaria de agradecer pelo carinho e pelo grande reconhecimento profissional. É muito bom saber que os nossos trabalhos extrapolaram os muros da escola. A partir do exposto do governo, dos projetos, nós, eu e a diretora, entramos no conselho para estudar, né, lançar o projeto de pesquisa sobre a evasão escolar. Por que que os nossos alunos evadiam se eles tinham realmente parentesco com os desapropriados do São José do Gorutuba, que é a mais antiga comunidade aqui da região, e com a construção da barragem eles foram desapropriados. E com o decorrer do projeto, das pesquisas, nós conseguimos detectar que os nossos alunos não têm esse parentesco com os desapropriados. E sim que eles saem da escola para trabalhar, né, e as meninas, porque engravidam precocemente. Nós conseguimos que eles sobressaíssem, nós conseguimos que eles pesquisassem, e de forma magistral. E aí, no decorrer do projeto, eles participaram da FEMIC, né, que é a Feira Mineira de Iniciação Científica, que é a nível internacional, e tivemos o privilégio de ser premiados como participantes da FEMIC Júnior, ou jovem, e também a aluna Karen, que ganhou uma bolsa da CNPq. A gente ter esse prazer de sentir essa vitória é muito gratificante. O trabalho foi premiado na Feira Mineira de Iniciação Científica, a FEMIC. Gratificante saber que o município onde eu moro reconhece o meu trabalho, o meu esforço, e a minha dedicação, e dos meus colegas pesquisadores. O que você diria para todos esses seus colegas, quem veio e quem não pôde vir também? Eu gostaria de agradecer, foi uma experiência incrível, aprendi lidar em grupo, trabalhar em grupo, e gostaria muito que todos estivessem aqui, mas infelizmente não deu. A partir de agora, uma nova etapa em Roraima. O que você espera, suas expectativas? As expectativas são as maiores e melhores, né? Espero que seja incrível como desenvolvido aqui, e creio que nós vamos ser muito maravilhosos. Aqui hoje a casa estava cheia, graças a Deus, e o melhor aqui hoje foi a moção de aplauso para a escola, onde a diretora vem fazendo um bom trabalho com seus alunos, que estão de parabéns.